Olá, crianças! Essa semana vamos trilhar na música, na dança, nas artes visuais. Nosso caminho de arte. Sempre conto com vocês. Arte é vida. Arte é um novo recomeço. Beijos. Vem comigo, vem! Olá, querido aluno do quarto ano, tudo bom? É com muita alegria que hoje nós vamos continuar com o nosso tema Cultura Brasileira e, com isso, as contribuições da cultura africana nessa formação da nossa cultura. A cultura afro-brasileira traz hoje como tema de estudo uma lenda chamada Sansan Croma. Sansan Croma é uma lenda que conta sobre um pássaro e, um dia, viu vários pintinhos perdidos. Ele baixou o voo para acolher esses pintinhos. Isso nos dá a lenda. Diz que sempre haverá alguém na tribo, no povo, para cuidar dos pintinhos ou das crianças na falta dos pais. Existe uma canção linda com Sansan Croma, cantada pelas mães sul-africanas, que, assim como diz essa lenda, cada criança num mundo tem alguém e algum lugar para proteção. Cada pintinho, não podendo contar com os seus, encontre o seu Sansan Croma e que a vida se equilibre na beleza que ela é. Depois dessa história, a nossa atividade é criar com sucatas um pássaro tão lindo como conta essa história. Tá bom? Pegue as cartas, garrafas, pets, latinhas e crie o seu pássaro. Pegue as cartas, garrafas, petinhas e crie o seu pássaro.